Fala galera, aqui está o canal, tudo bom com vocês? Eu já estou começando mais um vídeo aqui no canal e hoje na área eu já falo de escape 2. Vou começar. Vamos por isso. Passei. Passei, passei, passei. Eu tô te morta. Ui. Ei, passei de novo. Muito simples, galera. Simples. Ui, quase. Ai, morri. Me ri, morri. Ai, morri de novo. Tô ruim, tô ruim, tô ruim. Nossa. Passei. Beijos. Eu vou continuar. Nossa. Ui, quase. Ui, quase. Foi no vinil. Vocês viram? Vocês viram? Foi no vinil. E aí. Ai, me dei, meni. Já morri. Já morri de novo. Já morri de novo. Morri de novo Vamos lá Ah legal Espera pra eu entrar Quase, vamos lá De novo, vou passar Morri de novo Munda pago Tá difícil Ah, porém é na hora de expir Amula Agora eu faço Tô ficando raivinha já, galera Ué, gente, não dá pra descer Deixa eu ver aqui Não, não, não Vou voltar Nossa, calma, calma Espera aí, quatro segundos Ah, não, não dá pra descer Vamos lá Se eu não passar isso aqui Eu não vou passar pra ninguém Estou ficando raivinha Agora eu passo Se eu não passo agora eu desisto É isso, galera Eu tô pegando É muito errado Eu tô errada Eu não estou errada Eu tô errada Obrigado.